André da Silva Moura, de 31 anos, e Diego de Oliveira Bonifácio, de 20, foram presos por policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro. Os dois são suspeitos de participar do assassinato de um detento monitorado. Valtemi Lima da Silva, de 33 anos, teve a casa invadida e foi baleado por criminosos. O caso aconteceu na noite do último domingo, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe médica do SAMU. Valtemi Lima foi conduzido ao pronto-socorro da capital, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado por volta das 11 horas da noite de domingo. Pouco tempo depois, policiais militares do Giro prenderam no Belo Jardim dois dos suspeitos do crime. Com André da Silva e Diego de Oliveira, os militares a prenderam duas armas de fogo, entre elas uma pistola .45, munições, telefones e dinheiro. Na delegacia de flagrantes, os dois foram indiciados. Hoje cedo, encaminhado para a audiência de custódia, a prisão acredito que deve ser mantida, convertida em preventiva e vão responder pelo crime que praticaram. O coordenador da DEFLA, delegado Emílson Farias, disse ainda que a partir de agora, a Polícia Civil vai finalizar o inquérito do caso. Se trata de real preso, então em 10 dias o procedimento tem que ser concluído e encaminhado à justiça para que a gente não tenha acesso de prazo e que eles não venham a ser solto. Na audiência de custódia realizada na tarde desta segunda-feira, no Fórum Criminal, os dois acusados, que confessaram a participação no crime, em interrogatório na delegacia de flagrantes, tiveram as prisões preventivas decretadas. Aplausos Aplausos Abertura